Apagão geral no Brasil. Muita gente sofreu. Não é desprezando aí o sofrimento de muita gente, não. Mas e a gente do Off Grid? Vocês sofreram? Durante o apagão, como é que a gente tava aqui? Usei micro-ondas, duas geladeiras ligadas, a geladeira e o freezer, assistir TV, muita coisa, várias lâmpadas ligadas, computador. E melhor ainda com essas belezuras da Live Pio 4. Foi o primeiro apagão com esse banquinho de baterias funcionando e carregado. E a gente não precisa de um sistema do tamanho do mundo, não. Veja que hoje eu tenho uma limitação de placas aqui no meu Off Grid. Apenas 1600 watts em placa. E com um banco desse aqui carregado como tava, tranquilo, tranquilo. Vou mostrar aí pra vocês um trechinho que eu filmei do nosso consumo, da geração aí que tava durante o apagão. E vou fazer alguns comentários aqui sobre meu sistema, que é muito top nesse momento. Você vê os vizinhos tudo falando, conversando, sem energia, agoniado. E sem entender porque a luz da garagem sua tá acesa, porque tem um somzinho tocando, porque suas atividades tá normal, você fazendo ali coisas com eletricidade, ligando o micro-ondas, ligando um liquidificador. É muito interessante. E nessas horas é que a gente vê o quanto é importante um sistema Off Grid. Sistemas On Grid, muito bom, não tenho o que falar. Mas nessa hora, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Hora do apagão, quem não tem um Off Grid. E a geração do Off Grid acaba de uma vez e não serve pra nada. Pelo menos nesse momento, o pessoal do Off Grid bate palma e comemora. Vamos ver a geraçãozinha durante a utilização, durante o apagão. E a gente já volta pra comentar um pouquinho do sistema. O Off Grid assumindo aí completamente a casa. Falta de energia geral e a gente com energia. Um controlador mandando aí 22 amperes. Mais ou menos 616 watts. Tem mil watts em placa nesse controlador. O outro tem 665, mandando 16 watts. Mais ou menos aí quantos watts? 431. Ou seja, 16 amperes de um com 22 de outro. Mais ou menos 38 amperes. Como é que a gente tá aqui enviando ao banco de baterias? Tá positivo. Descendo aí 38 amperes. Mandando 16 para o banco de baterias. Que tá enviando aqui. É 17 agora. Para o 20. Tá variando. Enviando aí para o banco. 15 amperes. Carregando as de chumbo. E suprindo aí a demanda da casa. Aqui no momento 586, 570 watts. 19 amperes aqui. Com 11 aqui. Dando 30 agora. Dividindo aí uns 16 para o banco. E o restinho para suprir aí a casa. Problema aqui no Nordeste. Acesso. Cortou a energia de Sergipe. E o off-grid mantendo nossa casa aqui. Maravilha, né? Como vocês viram aí pessoal. E eu já comentei. Não precisa de muito para a gente aproveitar um belo sistema off-grid. Vocês viram aí o consumo. Não tenho muitas placas. Como eu disse. Mais ou menos 1600 watts. Que me garanta aí 55 amperes em 28.8 volts. Corrente suficiente para meu consumo durante o dia. E carregar. Manter meu banco carregado. Lógico. Quem tiver um consumo maior. Providencia um banco maior. Mais placas. E meu banco ainda não está completo. É um banco 8S de 100 amperes. E vai ser mais um 8S de 100. Os dois em paralelo. Vai ser 24 volts. 200 amperes. Porém com esses 1600 watts em placa. Eu consigo produzir 55 amperes. Que uma parte. Geralmente fica aí mantendo o consumo da casa. Ali 15, 20 amperes. Mantém o consumo médio. E ainda sobra aí 30, 20, 25. Dependendo aí da sombra. Para ir carregando o banco de live. FPO4. E esse banco quando está carregado. Mesmo que tenha sombreamento. Ele mantém a tensão lá em cima pessoal. Você vai aí. Puxando 50, 60 amperes. Desse banco aqui. E a tensão. Estabilizada. Você quase não consegue. Verificar a diferença de tensão. Aqui no inversor não. Até o inversor. O inversor trabalha suave. Com esse tipo de banco. Porque. A tensão é muito estável. A gente tem aí. Um consumo. Bem tranquilo. Com. Um belo banco. De live. Pio 4. A qualidade. Do off grid. Com esse tipo de bateria. É. Outro nível. E a satisfação. De você ter. Energia. No momento de apagão. É muito top. Espero que vocês aí. Façam seu sacrifício. E montem. Esse banco. Para provar. Da satisfação. De trabalhar. Trabalhar. Com bateria de lítio. Live. Pio 4. De qualidade. Como eu digo. Sempre. O link dessas baterias. Na descrição do vídeo. Dos melhores. Ou se não. O melhor vendedor. E cuida aí. De mandar. Cada compra da gente. Em caixinhas individuais. De todas as baterias. Que eu comprei. 20 baterias. Só duas. Foram taxadas. Como viram aqui. Nos vídeos do canal. 70 reais. Nas duas. Que foram taxadas. O resto. Tudo sem taxa. E continua valendo. Muito a pena. Pela qualidade. Das baterias. E por essa satisfação. De num momento desse. Você ver o banco aí. Sem sofrer. Você exigindo bastante. E ele. Lhe garantindo. E você. Deixando aí. O negócio funcionar. Sem ficar se preocupando. Com a queda. De mais de tensão. Do banco. Como era. De chumbo ácido. Ah. E sobre o apagão. Depois foi que eu descobri. Que não era regional. Para você que era só aqui na área. Era nacional. E. O bicho vai pegar. Acredito que. Daqui para frente. Vamos ter muitos apagões. Não só nessa área. Mas em outras áreas também. Então. Melhor prevenir. Do que remediar. A hora é agora. De investir no off grid. Não fique com medo. Depois. Só tende a piorar. Então. Vamos investir agora. Peça suas baterias. Monte seu off grid. Fecha seu inversor. Com estoque no Brasil. E. Fique protegido. Proteja sua residência. Com a residência. Com a energia off grid. Nossa cerca elétrica. Fica ligada. Nossas câmeras. Ficam ligadas. Nosso roteador. Inúmeros outros aparelhos. De segurança. Também ligados. A turista. Inúmeros outros aparelhos. Inúmeros outrosφios. Masa seats.